Música Em 1966, a música clássica ganhava a maior representatividade em Santa Maria, com a criação da Orquestra Sinfônica da Cidade. Nascida em meio ao ambiente acadêmico, é uma das primeiras orquestras universitárias do país. 2016 marca os 50 anos da fundação da orquestra. Para comemorar, o grupo realizou um concerto no Teatro Caixa Preta, do Centro de Artes e Letras. O evento contou com um convidado especial, André Carrara, um dos mais famosos pianistas do Brasil. Música Uma alegria e uma honra também participar dos 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Não é fácil, não é comum a gente encontrar uma instituição, uma formação como uma orquestra que dure tanto tempo. Para abrir as comemorações do cinquentenário, o grupo executa a peça Fantasia Sinfônica, produzida por Denis Raque, formando do curso de composição musical da UFSM. É uma satisfação dupla, primeiro para a minha peça ser executada por uma orquestra, e segundo exatamente por esse marco, um momento importante para a orquestra, para a instituição, para a universidade também como um todo, porque a orquestra é a porta de entrada, digamos assim, o cartão de visita da universidade. O grupo, que começou apenas com instrumentos de corda, hoje tem cerca de 40 representantes de todos os tipos de instrumento, além das cordas, sopros e percussão. Ao longo dos 50 anos, o objetivo principal da orquestra foi servir de experiência para alunos do curso de música e incentivar a cultura. Uma orquestra que é um laboratório para os alunos se formarem, alunos de instrumentos de orquestra, como disciplina curricular, e também um grupo artístico atuante na sociedade. E por isso o papel da Universidade Federal de Santa Maria, no caso da nossa orquestra, no sentido de oferecer ao máximo uma qualidade na formação de instrumentistas de orquestra. Uma música dessa qualidade que nós ouvimos hoje, que vocês ouviram hoje, todo mundo, inclusive quem está tocando, edifica uma civilização. Então, assim, a gente tem aqui, tivemos uma obra brasileira de um aluno nosso, depois uma obra de um grande compositor alemão do século passado. E é importante manter essa tradição para as pessoas continuarem tendo contato com a grande música de todos os tempos. Aproveitando a estadia do pianista André Carrara, na cidade, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, vai inaugurar o encontro Conversa com a Orquestra e uma aula de masterclass voltada para estudantes e profissionais do piano. É um compartilhamento que a gente vai fazer, eu vou procurar falar sobre a minha experiência como pianista, sobre as minhas buscas como pianista, como músico, vou ouvir as experiências deles, os questionamentos, as dúvidas, os interesses, enfim, vai ser uma conversa bacana. As comemorações dos 50 anos da orquestra seguem ao longo do ano, com novos concertos e apresentações. As comemorações dos 50 anos da orquestra seguem ao longo do ano, com novos concertos e apresentações.